Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu vim hoje fazer esse vídeo aqui. É mais um vídeo explicativo, vai ser um vídeo curto, mas eu achei necessário estar fazendo para dar uma satisfação aí a todos vocês que me seguem ou pessoas que estão me visitando, né, vendo o vídeo. É sobre aquelas compras online em Porto Ferreira, que eu fiz o vídeo um tempo atrás. Teve bastante até visualizações, né? E essa semana que passou, hoje é a segunda, né? Então, assim, quinta-feira, quarta-feira da semana passada, eu recebi ligações de alguns seguidores, mensagens, querendo saber dessa compra online, que não estão... Eu recebi ligação desses seguidores, querendo realizar essas compras online, né, pela loja Alianza. Mas, gente, aí eu tentei... Falaram, me falaram que não estavam conseguindo falar com a Dani, né, tal. Eu deixei o contato dela no vídeo. Mas o que que acontece, gente? Eu já tinha entrado em contato com ela um tempo atrás, né, pelo WhatsApp. Ela disse que tinha suspendido as vendas online pra pessoa física, né? Eu achei que fosse período de pandemia, tal, né? Eu falei assim, tá, tudo bem. Mas, gente, não foi. Eles, infelizmente, eles encerraram mesmo as vendas online pra pessoa física. Agora, as vendas só é pra pessoa jurídica online, né? Pra de pessoas físicas, ela até me passou o site. E as peças deles, as louças deles, pra pessoa física, só através agora do site da Magalu e do Amazon, né? Mas... Ou presencial, gente. Só indo lá em Porto Ferreira e comprando, que é a forma mais barata de se comprar. Como ela me falou essa semana, eu decidi gravar aí pra vocês que estão chegando hoje no canal, estão chegando hoje vendo o vídeo de compras online na Alianza. Ela até pediu pra eu retirar o vídeo do canal, mas, assim, eu não vejo necessidade de tirar. Falei com ela que eu iria retirar o contato dela, da descrição do vídeo, assim como já fiz, no mesmo dia. E falei que ia gravar um outro vídeo explicando, né, porque... Não tem necessidade de eu tirar, porque tem as peças ali que eu mostrei, são peças minhas, que eu comprei, são peças das minhas amigas, né? Então, pra eu mostrar de novo, pra eu mostrar novamente a pesticida, vai ser mais complicado, né? Ainda mais nessa pandemia. Então, gente, eu vim aqui dar essa justificativa a vocês, né, por respeito a vocês. Infelizmente, a Alianza não está mais vendendo online pra pessoa física. Pessoa física, naqueles valores, né, gente, mais em conta, só indo em Porto Ferreira, só presencial, né? Só pessoalmente lá, né? Fico muito triste também com isso, porque eu esperava comprar mais com eles, dessa forma. Achei que foi uma forma bem legal. E Dani pediu pra eu retirar, né, o contato, porque tinha muita gente ligando pra lá. Eu dei graças a Deus, porque pra eles é ruim como empresa, que não podem dar um retorno, né, pros clientes. Mas pra mim, porque eu vi que eu atingi muitas pessoas aí. Então, ela pediu pra eu retirar por causa disso, né, que tinha muita gente em busca de comprar assim, né? Eu vim aqui, né, explicar a situação, porque eu fico chateada também, né, que eu postei no vídeo e tal, mas até eu ainda tava, gente. Quando eu postei ainda tava, né, eu achei que fosse continuar. Depois veio a pandemia, né, aí veio isso tudo. E realmente eles ficaram com dificuldade de atender, né? Então, gente, eu espero que vocês compreendam, né? Me desculpem qualquer coisa. Um super beijo, fique com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau!